E aí, pessoal, beleza? Jairo Teixeira na área. Vamos falar de cachorro? Bom, eu queria falar sobre um assunto hoje, é algo que as pessoas me perguntam frequentemente. As pessoas me perguntam, Jairo, eu tenho um cachorro em casa e eu queria ele para me proteger, proteger a minha casa, a minha família. Eu posso, sozinho, treinar o meu cachorro para proteção? Eu moro em uma cidade que não tem adestrador, não tem figurante, não tem escola. Eu posso treinar o meu cachorro sozinho, em casa? E a resposta é sim ou não. Ou a resposta é talvez, ou a resposta é sim, você pode fazer algo parcial. Isso é fato, sim. Você pode, eu não sei como eu vou responder sim ou não, mas o que eu posso afirmar aqui é que sim, você pode fazer um trabalho parcial, não tenha dúvida disso. E eu vou explicar, vou tentar explicar com todo cuidado. Veja bem, um cão de proteção, dentro dos parâmetros atuais, modernos, ele é muito sofisticado. Ele exige um trabalho sofisticado, um trabalho técnico, pessoas qualificadas, material correto. Evoluiu muito. O trabalho, o treino de cães de proteção evoluiu muito, 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 muito. Então, é um trabalho bastante complexo, ok? Então, não tem como uma pessoa, um leigo, um amador fazer, não tem como. Precisa de pessoas profissionais. Porém, tem coisas que sim, definitivamente você pode fazer, tá? Veja bem, qualquer cão tem um instinto de proteção, um instinto de defesa, como queira chamar. Qualquer cão, vamos chamar de instinto de defesa. Qualquer cão tem um instinto de defesa, ou seja, ele, uma hora ou outra, ele ressente algo, a presença de algo. Ele ressente a presença de uma pessoa, de um animal, e ele dá alarme, um barulho. Eu, quando era garoto, eu ia para o interior do Rio Grande do Sul, na casa da minha avó, das minhas tias, meus tios. Meu pai tinha vários irmãos. E eles tinham cães lá, ovelheiros, que depois veio a se tornar raça, ovelheiros gaúchos. Eles tinham aqueles animais. E os animais, eles eram usados, eles atiçavam, eles usavam o animal para agredir, espantar o gado, o porco da lavoura. Eles atiçavam o animal, eles incentivavam. Eu estou tentando explicar o que é atiçar, né? Para mim, atiçar é isso, é pegar, 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 fazer pegar. Então, eles acionavam o cão, no gado, no porco, né? E em pessoas. A base começa em animais. Porque como é um cachorro para trabalhar com ovelha, para tocar um boi, para espantar um boi, para a proximidade, às vezes o boi... E eu, garoto, eu gostava pra caramba daquilo, né? Porque os bois vinham pastando, pastando, pastando. Quando eu chegava perto da casa, ficava assim, perto de um arvoredo que tinha, eu sempre acionava o cachorro, atiçava, né? Tinha um que eu lembro que chamava Calu. Calu, pegue, pegue, pegue. E só assim, pegue, pegue, eu mitava os meus tios, né? Garotinho, mitava, eu tinha fazendo... E o cachorro saía, cruzava debaixo da cerca, assim, de aranha e pá, no boi. E aí tocava o galo, né? E ia ter que ir embora. Eu amava aquilo, eu ficava esperando a oportunidade para atiçar o cachorro no gado, né? Ou outro animal que aparecia nesse cavalo. Então, é natural isso, né? No campo eles usam, eles atiçam os cães em bichos. Começa com bicho, né? Com gado, porco, outro animal, cavalo, outro bicho. E se estende depois para seres humanos, tá? É uma coisa natural. Porque, eu repito, o cachorro tem esse instinto de defesa, é algo natural. Então, as coisas acontecem ali naturalmente e basta você incentivar. E eu lembro até uma ocasião que passávamos de férias, né? Eu, meu pai, minha mãe, minhas irmãs. E aí tinha uma tia que era muito engraçada. E ela quis pregar uma peça, né? Ela quis pregar uma peça no pessoal da cidade, né? E o que ela fez? Ela botou uma roupa de homem, né? Ela botou bombacha, botou bota, botou chapéu, assim, chapelão, casaco, nas roupas velhas de homem que ela achou. E ela ficou do lado de fora da cerca, né? Agachada, assim, batendo palmas, escondendo o rosto com um chapelão, assim. Para dar um susto, né? Bobade, brincadeira. Para dar um susto no pessoal da cidade. E o canu, esse cachorro, mas saiu a milhão, né? Passou por baixo da cerca de arame e bateu lá na minha tia. Rasgou a roupa dela. Aí ela gritou, se identificou, gritou com o cachorro para o cachorro parar. Então, os animais têm, naturalmente, na lida, todo animal tem um instinto. E esse instinto pode ser aguçado. Eu posso incentivar isso. No meu cachorro. Coisas bem básicas, né? Por exemplo, um cachorro que late. Eu estou em casa, o cachorro latiu por alguma razão. Às vezes passa na frente da minha casa alguém entregando folhetos. Às vezes o caminhão do lixo. E você percebe que o cachorro vai e late. Então, você pode aproveitar a oportunidade e incentivar o cachorro. Tem um... Mas eu vou falar de forma mais específica, ok? Vou ser um pouquinho mais específico. No treino que você pode fazer. Deixando bem claro que esse tipo de treino que você pode fazer, não tem contato físico. O cachorro não vai fazer contato físico com ninguém. Obviamente. Por isso que eu digo que é algo que você pode fazer de forma artesanal, parcial, de forma amadora. Não existe contato físico. O cachorro não morde ninguém. Você apenas desperta no seu cachorro. Você cria, através de repetição, comandos que liguem o cachorro. Que façam ele latir. Mas é o mínimo. Se você tem um animal que late no pátio ou dentro de casa, muitas vezes é o suficiente para afastar uma pessoa que está vigiando a sua casa, que está passando perto. Porque muitas vezes é o suficiente. A maioria das vezes é o suficiente. Se você já tem um cachorro dentro de casa, digamos, um pastor alemão, um Rottweiler, um animal que já tem uma presença. As pessoas sabem que você tem um cachorro. E se você incentiva o animal a latir na grade ali, isso já, opa, esse animal é um animal feroz. Esse animal é um animal que agride. Isso já cria essa ideia. Isso já passa essa ideia para aquela pessoa que possa estar investigando, estudando a tua casa. Porque as pessoas, quem vai de casa, assim, investiga, estuda, olha primeiro, observa, né? Passa tua campainha, pergunta se não quer que corte a grama, pergunta se não tem coisa para dar. Investiga, né? Esse pessoal estuda para saber o movimento, se tem gente em casa, que horas tem gente em casa, quantas pessoas tem, entende? Bom, então, inclusive, eu falei que evoluiu muito o adestramento de cães de proteção. Mas tem um livro chamado Cão em Nossa Casa, que num capítulo, é um livro antigo, né? Foi o primeiro livro que eu li, aos 12, 13 anos de idade, lá na biblioteca do Colégio Estadual Inácio Montanha. Eu tinha 12, 13 anos de idade. E ele tem um capítulo que ele sugere, o autor, ele era um criador de pastores alemães pretos, ele sugere que se faça um boneco, um boneco de madeira, com roupa, com pano, e puxando uma corda, o boneco move os braços. Você com o cachorro no campo, ele sugere que você com o cachorro no campo, já preparou um boneco, um manequim, previamente, e você aciona através de cordas para ver a reação do cachorro e você incentiva o cachorro, tá? Então, também, para te ver como uma coisa evoluiu, né? Isso está lá no livro, lá, quem tem o livro Cão em Nossa Casa. Ele é um livro que já está fora de circulação, mas você encontra muito em Cebo, né? Essas casas de livros usados. Bom, vamos, eu vou abordar de uma forma mais técnica como é que eu posso fazer isso. Então, eu posso pedir ajuda de uma pessoa, de um conhecido, de preferência uma pessoa que não conhece o cachorro, que o cachorro não, o qual o cachorro não conhece. E eu posso criar uma situação. Por exemplo, dentro do carro. O cachorro dentro do carro, ele já fica... Se ele está acostumado a andar dentro do carro comigo, está acostumado a andar dentro do carro comigo, ele sente, né? O animal costuma tomar posse de locais, né? Ele toma posse. É por isso que não é recomendado você deixar o cachorro subir em cima do sofá, subir em cima da sua cama, porque volta e meia acontece isso. Se o animal toma posse, aí você vai sentar, ele rosa, tenta agredir. Então, o animal toma posse do local. Então, se ele está acostumado a andar de carro comigo, no carro funciona muito bem. Eu peço para um amigo provocar o cachorro, por exemplo. Pode ser no carro, pode ser no marco, mas eu gosto de começar a fazer dentro do ambiente do cachorro. Pode ser na minha casa, pode ser eu estou dentro de casa. Eu estou sentado na varanda de casa, por exemplo, com o cachorro. Vou pegar esse exemplo. Então, você está na varanda de casa, com o cachorro do lado, na guia. Aí eu tenho essa pessoa que vai me auxiliar, que vai passar agachado, correndo, e age como um gato, né? Se esgueirando, vai atrás de um arbusto, uma vara, bate nas folhas do arbusto, emite algum som. O que vai acontecer? O cachorro vai rir ali. Como? Não sei. Não sei. Vai variar. Se o cachorro ficar com o dedo, esconder lá debaixo das suas pernas, aí começa a se preocupar. Mas o cachorro, normalmente, ele olha, ele levanta as orelhas, ele erissa o pelo, ele fica assim, ele pode rosnar. Qualquer atitude positiva do cachorro, seja rosnado, olhar duro, erissa o pelo, qualquer atitude positiva eu vou premiar. Esse é o momento também de eu criar, colocar comandos, de eu colocar botões no cachorro. Então, tem gente que fala, ó, ó o ladrão, ó o ladrão, ó, cuida do ladrão. Eu uso cuida, ó, cuida. Você pode falar em inglês, você pode falar em alemão com o cachorro, você pode ter um código, um código. Você pode ter um código com o cachorro, tipo, ó, ó, qualquer coisa. Tem gente que fala, qualquer coisa, você vai associar com o som, ok? Então, o cachorro tá ali, o meu conhecido tá provocando, o cachorro reagiu de forma interessante, olhou, farejou, bufou e eu vou sinalizar pro meu assistente, pro meu auxiliar, pra ele fugir. É importante que quando o animal reage de forma como eu quero, pra frente, reagindo positivamente àquela ameaça percebida, eu quero incentivar. Então, como é que eu vou incentivar? A ameaça desaparece. Então, eu vou sinalizar. Eu tenho que organizar previamente. O meu auxiliar foi lá, provocou, digamos que o meu cachorro olhou e rosnou. Eu vou sinalizar, eu tenho um código com o meu auxiliar pra ele, ó, sai correndo. Ou seja, surgiu uma ameaça, foi criada uma ameaça. Foi criada uma ameaça. O cachorro reagiu à ameaça, rosnando, e a ameaça desapareceu. Ou seja, o cachorro resolveu o problema numa atitude, numa postura agressiva, ok? Aí eu, muito bom, aí eu elogio o cachorro. Aí eu posso até tocar o cachorro, depois que o meu auxiliar foi embora, ok? Vou repetir. Lá vem ele de novo. Por outro lado, com a mesma atitude, com a mesma movimentação, que ligou o cachorro a primeira vez, ok? Essa vez, o cachorro vai ligar mais cedo. Ele vai reagir mais cedo. Então, ele vai esboçar um latido. Aí, eu faço o sinal pro meu auxiliar vazar. Corre, sai correndo. Então, através dessa repetição, onde eu crio uma ameaça, o cachorro reage positivamente e a ameaça desaparece, isso encoraja o animal a reagir positivamente. Ele vai começar a latir depois. E veja bem, eu tenho que ficar parado segurando o cachorro. Não tem nada de ir lá levar o cachorro, não. É a distância. É tipo, no mínimo, 10 metros de distância. Não existe contato físico. Se você vai fazer isso, eu tô trabalhando com o cachorro na coleira, na guia, e o meu auxiliar tá do lado de fora do pátio. Tá do lado de fora. Entendeu? É uma coisa que tem que ser feita. Não vai haver contato físico. A pessoa não é um especialista. Ele não tem uma proteção. Então, é algo só pra despertar o cachorro. Só pra ligar o cachorro. Apenas isso. Apenas pra ligar o cachorro. Pro cachorro perceber, olha, existem ameaças e se tu reagir dessa forma, a ameaça desaparece. Essa é a mensagem que eu quero passar pro cachorro, tá? É uma coisa muito artesanal. Ok? É artesanal. Mas é o que você pode fazer. E pode, se você não tem acesso a uma escola, a um figurante, a um treinador de cães, isso pode quebrar o galho. Pode resolver. Dessa forma. Eu fiz isso. Na minha juventude. Eu fiz isso. Então, qual é o produto final? O produto final é o cachorro que você fala, cuida, e ele bate, puxa, inibe pra caramba. Então, eu já fiz, por exemplo, eu estar em casa sentado e passar alguém, passar alguém, e eu cuida, cuida, cuida. E o cachorro, uu, 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 uu. E depois eu solto o cachorro, né? O cachorro vai lá na grade, uu, 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 uu. Então, a pessoa que tá passando, ela olha, uxa, tem um cachorro brabo nessa casa aqui. É muito importante lembrar de ensinar o cachorro pra cessar o comportamento. Ok? Deixa. Para o cessou. Depois que eu faço algumas vezes, deixa. Aí eu acalmo o cachorro. Eu não quero que ele pare de latir. Deixa, deixa. Acabou. É muito importante ter que ter um botão de liga e um botão de desliga. Porque eu sou uma pessoa que eu não tenho muita tolerância com latidos. Eu não quero um cachorro na verdade da minha casa. Uu, 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 uu. Eu não gosto disso. Tem gente que gosta. Tem gente que gosta. Faz questão de deixar o cachorro latir ali pra espantar e tal. Eu acho extremamente chato. Eu me irrito muito o latido de cachorro. Eu posso eventualmente fazer isso. Eu posso estar sentado, tomando meu chimarrão na vana de casa. O cachorro tá do meu lado, controlado comigo. Porque eu estou falando de um cachorro que tem obediência básica. Eu tô falando de um cachorro que entende comando limitador. Daí te fica. Você tá entendendo? Eu tô falando de um cachorro do qual eu já tenho controle. Não é qualquer cachorro. Eu tô falando pra aquelas pessoas que tem um cachorro controlado, educado, adestrado, na mão. Que aqui querem, gostariam de fazer um trabalho de proteção e não tem acesso a uma escola, a um treinador, a um cobalho. Então eu tô vendo uma alternativa caseira, uma alternativa artesanal. Mas eu tô partindo do princípio que eu quero um animal controlado. Se não, esquece, apaga tudo. Desliga o vídeo. Vai assistir vídeos de como treinar o seu cachorro e educar o seu cachorro. Mas não tem problema eu estar sentado na minha casa tomando um chimarrão com o meu cachorro. E passar alguém. Vai passar uma senhora. Não vou fazer isso. Uma senhorinha ali com sacola. Não vou fazer isso. Uma criança. Mas passa um cara, né, eu acho meio estranho, eu não conheço, é novo na redondeza, eu nunca vi esse cara aí. Eu posso dizer pro cachorro, cuida, cuida. Ele vai correndo e vai ficar latindo até a pessoa desaparecer. Vai ficar latindo ali na frente da casa até o cara ir embora. Aí eu chamo meu cachorro. Aqui, eu chamo pelo nome. Independente de como você treina o seu cachorro, eu chamo pelo nome. Chama, ele vem, deita e fica. Acabou. Deixa. Acabou. Tem que ter o botão de desliga. Senão fica um cachorro muito chato e você perde o controle. Se você não desliga o cachorro, ele começa sempre a decidir. Ele começa a achar que tudo é motivo de latir, de demonstrar agressividade. Tem que ter o botão de desliga. Você tem que parar o cachorro. Você tem que dizer pro animal, chega, cessou, ok, muito bom. Então, como é que você faz isso? Você tem que ter o cachorro já. Se você já tem o cachorro treinado, é simples. Eu incentivei, muito bom isso e tal. Deixa, deixa, deita, fica. Pronto, acabou. Desliguei o cachorro. O cachorro já tem o deita e fica. E o deixa, porque eu já fiz o controle de boca com o meu cachorro. Já fiz o controle de boca, já fiz a bolinha e o cabo de guerra. Quando eu digo deixa, significa interromper a ação ou a intenção do uso da boca. O meu cachorro tem que ter o controle da boca. É por isso que eu repito, eu estou me referindo a um cachorro sobre o qual você já tem o controle. O cachorro já obedece, já anda junto da rua, não puxa a guia, comando limitador, caixa, canil, deita, fica, etc. Ok? Estou falando desse cachorro. Não estou falando para você pegar um cachorro aí que não tem controle nenhum e botar essa pilha. Se você fizer isso aí, aí eu tiro e sai para lá para o lado. Aí é pior, é pior. Aí estragou. Não é disso que eu estou falando. Estou me referindo a pessoas que têm o cachorro. Muitos aprenderam, pegaram dicas no YouTube, dicas que eu dei aí, treinaram. Muitas pessoas, muitas pessoas me procuram agradecendo, inclusive, dizendo, puxa, eu adestrei meu cachorro com as dicas que tu deu no YouTube. Alunos meus, muitos alunos meus que fazem um curso comigo e moram em cidades que não têm recurso para treinar o cachorro. Então, essa é uma alternativa. Eu fico meio relutante em falar sobre isso, por causa que eu sei que tem pessoas que não são tão responsáveis por aí. Mas, ao mesmo tempo, eu quero ajudar pessoas, ok? Eu quero ajudar. Meu trabalho é incentivar para que as pessoas possam ter os seus cães controlados, os seus cães úteis, que possam ser ferramentas valiosas na proteção da sua família, do seu patrimônio. Cada um faz o que quer com informação. Cada um faz o que quer com informação. Mas, eu estou me referindo a cães controlados, ok? Então, a ideia é essa. A mesma coisa, o mesmo exercício pode ser feito dentro do carro, como eu falei anteriormente. Mesma coisa. Um auxiliar meu passa perto, se esgueirando, passa correndo, bate na lataria do carro, dá um tapo na lataria, eu vou acionar. Eu costumava fazer isso com cachorro, com cachorro já treinado, inclusive cachorro que fazia o trabalho com figurante e tal, um trabalho técnico, correto. Mas, eu aproveitava a oportunidade para, às vezes, exercitar meu cachorro quando eu parava numa sinaleira. Parava na sinaleira, vinha alguém a querer oferecer alguma coisa, de vidros fechados, alguém vem oferecer alguma coisa, um panfleto, chegar perto do carro. Eu ligava o meu cachorro e o cachorro avançava dentro do carro, no vidro, ok? Eu mostrava, eu tinha um cachorro dentro do carro. Teve uma época em Porto Alegre que estavam assaltando muitas pessoas na sinaleira. Você parava na sinaleira, o cara encostava uma arma. Então, eu sempre saia com o cachorro no carro. Graças a Deus, nunca passei por nenhuma situação, mas eu gostava de ostentar o cachorro e utilizar, às vezes, essa oportunidade de quando chegasse alguém perto ali do carro, eu acionava o cachorro no vidro e tal, e depois deixa, ok? Então, recapitulando, esse é um trabalho que você pode fazer, se você tem um animal já controlado, você tem o controle do seu animal, ok? O cachorro que obedece comando o limitador, tem o controle de boca, anda na rua bonitinho, junto, você já fez esse trabalho, apenas você não tem auxílio para fazer um trabalho de proteção, você pode fazer um trabalho, é um trabalho artesanal, ok? Não tem contato físico, o cachorro não vai morder ninguém, é ao longe, é 10 metros, 15 metros, ou dentro do carro, não tem como o cachorro fazer contato com ninguém, ok? E, obviamente, é uma coisa que tem que ser feita com responsabilidade, né? Os adultos deveriam ter responsabilidade, certo? Ok? E você tem que botar um botão de desliga no cachorro, o cachorro tem que parar, entendeu? Então, vai ver como é que eu faço ele parar? Seu cachorro é controlado, simples, deita, fica, acabou, acabou, deixa, eu vou falar o deixa, né? Cuida, cuida aí, aí deixa, deixa, encerra, cessa o uso, a ação ou a intenção do uso da boca, estou repetindo aqui, estou sendo repetitivo, deixa, encerra a ação ou a intenção do uso da boca, e desligou o cachorro, deita e fica, acabou, ok? E eu posso, inclusive, ir lá no portão e eu posso fazer isso, eu posso chegar uma pessoa ali com folheto, agora é época de política, ou uma pessoa está ali, por alguma razão. Eu posso acionar o cachorro, o cachorro vai, eu chamo o cachorro de volta, faço ele deitar e ficar, faço o deixa, faço ele deitar e ficar, aí eu vou lá no portão, falar com a pessoa e o cachorro fica esperando na varanda da casa, na aba da casa, ali no deita e fica, ok? Então, eu estou falando de cães controlados, se você, mesmo, mesmo os cães lá dos meus tios, que não tinham conhecimento técnico algum, mesmo aqueles cachorros, eles tinham o controle, eles tinham o botão de desligo, mas vai lá, é uma coisa bruta, mas tinha, mas vai lá, ok? Então, mesmo meus tios, de forma grosseira, sem conhecimento técnico algum, tinham o controle do cachorro, então tem que ter o botão de desligo, tá bom? Então, eu estou dando uma dica aqui, tentando ajudar pessoas, que são responsáveis, que têm cães controlados, e que não vão conseguir fazer um trabalho profissional, como deve ser feito, mas vão poder ter um cachorro que, sob o comando, vai latir no portão, vai latir dentro do carro, ou mesmo na rua, estou com o cachorro aqui, se eu sinto que alguém está aproximando, e eu me sinto ameaçado, eu posso ver que o cachorro cuide, o cachorro começa a latir, é o suficiente para intimidar pessoas. Na verdade, eu tenho um livro, um gringo, um americano, que treina profissionalmente cães, e ele comenta que muitas pessoas nos Estados Unidos queiram um cão que apenas exiba esse comportamento, apenas ameace, porque a lei lá é bastante séria, né? Se um cachorro lá morre de uma pessoa que não deve ser mortida, você responde, responde, as pessoas são processadas, é uma coisa muito séria lá. Então, muitas pessoas na escola dele pedem para ele fazer apenas esse trabalho, olha, eu só quero ligar o cachorro, só quero que o cachorro demonstre uma atitude ameaçadora, não quero que ele morda ninguém, ok? Então, é uma opção também, eu tenho um cachorro que apenas, sob o comando, exiba um comportamento agressivo, e sob o comando, interrompa aquele mesmo comportamento. Beleza? Espero que essa dica tenha ajudado, um abraço a todos e até a próxima!